Segura a bola, segura a bola Vamos lá, vamos dar início Alta na pipa Boa sorte, equipe Alta na Pipa Valendo São 5 minutos pela categoria Open Faz o DJ Alex Portugues Sigam ele no Instagram DJ Alex Portugues Olha esse toque de cabeça de ataque, olha só Sensacional É a equipe Alta na Pipa Equipe diretamente Da praia de Pipa Se a gente vem lá, é de 50 quilômetros Olha só que toque maravilhoso Olha que toque de peito bonito É a equipe Alta na Pipa, olha só Que evento maravilhoso Maravilhoso Joga muito Olha só que toque de peito bonito Que toque de cabeça bacana Olha só Que toque de coxa Serra É a equipe Alta na Pipa dando um show aqui na arena altinha, né? Espectacular E com o apoio da torcida lá de Pipa fica melhor Vai! 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 A torcida vai ao louco Valeu prefeitura do Natal, prefeito Alvaro Dias, valeu vereador Robinson Gavá Joga muito! Joga muito! Também na casa da Copia, Soluções Indes da Cine de Peito Olha que toque bonito! A saída do Joga Júnior, o melhor a saída do Brasil! Vamos Joga muito! Joga muito! Joga muito na Pipa dando um show! Também na Universidade de Paulinho está o NIP e também Itens Fix para você confeccionar E personalizado Atenção a equipe Alta Love 84 Olha só Valeu! Atenção a equipe Alta Love 84 Só duas, vamos! Categoria iniciante Vamos se preparando aí, viu? A equipe Alta Love 84 Três minutos! Ó, vamos lá, vamos lá! A equipe Alta Love Bora! Aqui na altinha Natal é assim Três minutos! O objetivo, a bola do Caim faz parte Mas quanto mais variados os passes E quanto mais difíceis os passes A maior pontuação que são os juízes Vamos lá, equipe Alta na Pipa! Tamos um show aqui na Arena Altinha Natal É a primeira edição aqui da Copa Altinha Natal Valeu, Leandro Pessoa! Valeu, Leandrinho! Uhul! Vamos juntos, Leandrinho! Olha só! Lindo! Espetacular! Difícil e a bola cair! Uhul! Que albrilho! Que albrilho! Desculpa aí! Vamos lá! Vamos só incentivar mesmo! Olha só esse Scorpion! Sensacional esse toque de pique! Olha que coisa maravilhosa! Isso é Copa Altinha Natal, amigos! E amanhã, a partir das 8 da manhã Que tem esse mesmo local Na Praia de Miami Tem a cidade! Bora, bora! Falta um minuto! Valeu! Valeu, Phoenix Uniformes! Também no apoio de sua terra É a primeira edição da Copa Altinha Natal Vai se preparar! Valeu, valeu, valeu! Vamos lá, pessoal! A nossa atleta ainda De Guilherme Caral! A alta da vida Uhul! Que albrilho! É que Guilherme A alta da vida Dando um show Aqui na Arena O Timinha Natal Direto aqui da Praia de Miami Vamos! Vamos, Seymour! Joga muito! Letra Estão! Vai se preparando, aí! Vamos, Seymour! Vai se preparando, aí! da organização aqui do evento.